12 homens, 3 anos e meio, 24 horas, ensinando, orando, dando exemplo, estando lá final das contas, final do discipulado, depois de 3 anos e meio com todo esse engajamento um se suicida, um trai, nove foge só para animar vocês assim que, né, falam irmão o melhor discipulador que eles poderiam ter da melhor forma possível, que era convivência integral e mesmo assim não teve resultado, como nós esperamos Jesus já sabia de tudo, Jesus nunca esperou daqueles homens que eles dessem, primeiro que Jesus entendia os processos da vida ele sabia que havia processos, a vida é constituída de processos e quando a gente quer interromper, queimar etapas, interromper processo é igual a esteira de fábrica, né, que você tem os processos, se você interrompe o produto final pode ter certeza que vai sair com deficiência, incompleto são os processos da vida que as pessoas não querem passar, por exemplo então a gente vê que o imediatismo é algo que tem afetado a nossa sociedade e tem complicado demais, mas demais, demais e aí esses conceitos aqui, eu deixei dois últimos porque esses dois últimos aqui, eles vão falar da característica da pós-modernidade da hiper-modernidade, desculpa, hiper-modernidade, que é o que a gente está entrando a gente está numa transição também, tá, pós-modernidade, hiper-modernidade e o que caracteriza a hiper-modernidade? são duas características, individualismo e o esteticismo nunca se deu tanto valor à estética e ao indivíduo nunca, em toda a história da humanidade nunca, até os gregos lá que eram, né, os caras que parecem que assim, era uma estética absurda, né, uma perfeição que buscava no corpo na mente, aquela coisa toda mas a estética hoje é o que tem determinado a vida de pessoas deformado a vida de pessoas aparência, né, performance então é uma vida irreal as redes sociais da vida aí é uma vitrine de hipocrisia e falsidade é só estética, né, o que tem de filtro é brincadeira, né ai, meu Deus do céu, as pessoas estão entrando nesse negócio de rede social para namoro aí quando vê, né, eu me lembro, irmãos, eu me lembro daquele desenho do pica-pau uma princesa assim, com máscara, assim, que eu tiro a máscara panguela, é uma bruxa é uma bruxa, né então assim, mas eu não estou falando só da estética apenas essa estética, rosto eu estou falando daquilo que as pessoas apresentam de irrealidade uma felicidade que não existe né, um controle que não existe da vida, uma serenidade parece que todo mundo entende de tudo todo mundo virou filósofo depois das redes sociais não é? assim, as pessoas, meu Deus, as pessoas pensam que tem que opinar em tudo que tem que falar imediatamente sobre todos os assuntos né, o tempo todo imediatamente não, não é assim a vida, ela é necessário reflexão processos são longos são árduos né então, a estética é o que tem moldado a vida de muitas pessoas e a gente sempre é exigido na questão da performance tem que ser o melhor pai o melhor pregador o melhor professor o melhor profissional não, mas nós temos as nossas características as limitações a escola é grande culpada também nessa questão porque ela premia os melhores a gente trabalha com premiação a gente não trabalha com a partilha daquele que conseguiu né chegar no topo compartilhar com os outros pra que os outros também vão com ele lá se a gente faz escola dominical de igreja né é medalha é presente é brinde é sei lá o que né a gente sempre premia o evangelho não ensina isso o evangelho ensina que aquilo que eu consigo como habilidades eu preciso repartir e aí a gente já escapa do individualismo porque o individualismo é isso exaltação do indivíduo a individualidade é saudável o individualismo que é o grande problema né então pessoas egoístas nós temos dentro de igrejas como eu acho que eu já disse pra vocês em outra ocasião que a gente vai pra igreja dizendo senhor me abençoa fala comigo que foi aula passada não tem uma dessas aulas aí exato porque nós fomos chamar já pensou que Jesus pensasse nele na cruz do calvário aquela fala lá ô rapaz desce daí você vai morrer mesmo desse jeito aí desce daí tu é médico pode curar a ti mesmo curou tantas outras pessoas pessoas de Jesus olhar assim um bando de ingrato sumiu todo mundo só ficou o Joãozinho aí só o João ficou lá Joãozinho vou descer daqui povo tudo ingrato me crucificando aqui abençoei aquele curei aquele expulsei o demônio daquele se Jesus pensa em si ele não tinha redimido a humanidade se ele não renuncia aquilo que era de direito dele e ele tinha direito nós não temos direitos mas nós somos a geração do direito né nós somos a geração que processa crente que processa igreja tá certo lógico que há ressalvas nos que eu estou dizendo mas eu estou dizendo por exemplo que Paulo trabalhou em 1 Coríntios capítulo 6 como que vocês podendo exercer o perdão inclusive lidar né e tratar com questões até comerciais aí dentro de vocês vocês sempre preferem levar entre injustos em tribunais porque vocês não sofrem o dano isso tá escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6 mas a gente é geração do direito e o meu direito não é judicial o meu direito é espiritual eu reivindico de Deus não é eu quero o que é meu não tem umas músicas assim eu quero o que é meu reivindicando de Deus e tal jogando na cara de Deus promessa que ele fez a gente ora assim como se ele não conhecesse a palavra a gente cita o capítulo o versículo e o livro ainda pra Deus na oração né a gente reivindica a gente é o povo do direito essa é a característica da igreja dos últimos tempos que é chamada na Bíblia de Laodiceia vamos ler o texto aqui é confronto de ideias não é só conflito não é confronto mesmo o evangelho não é fácil essa igreja aqui de Laodiceia até a palavra Laodiceia em um dos seus significados quer dizer direito do povo olha só essa igreja que era individualista egoísta olha as palavras aqui que eles falam no verso 17 capítulo 3 de Apocalipse como dizes rico sou estou enriquecido de nada tenho falta e aí Jesus vai dizendo não sabes que és um desgraçado miserável pobre cego e nu aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueça e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os olhos com colírio para que vejas eu repreendo e castigo a todos quanto amo ser pois zeloso e arrepende-te eis que estou à porta e bato e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo eu achei interessante e intrigante que nessa igreja Jesus estava por um lado de fora batendo para entrar eu fico perguntando mas a igreja não seria um lugar para a gente convidar Jesus celebrar Jesus como Jesus estava lá de fora porque lá tinha pessoas egoístas individualistas que tomavam a ceia pensando só nelas e essa reunião Paulo disse era para que? para a própria perdição deles porque cada um toma a sua própria ceia não pensando no outro não é? então aqui é interessante por exemplo na ceia que seria a expressão de maior comunhão da comunidade cristã era justamente onde Paulo percebeu o egoísmo o individualismo que cada um tomava a sua própria ceia não se importando com os demais e Paulo vai dizer o que? vocês tomam para a perdição de vocês eu vou louvar vocês nessa reunião de vocês? não porque era uma reunião não era uma união eles estavam reunidos não unidos nem toda reunião ela é de união há uma reunião de eu eles se reuniam cada um nessa vibe sou eu sou eu sou eu o eu é diluído no nós o eu ele constrói o nós não é? então a gente entende aqui que esses conceitos eles vão entrando inclusive dentro das nossas comunidades de fé e das nossas mentes e muitas vezes vai nos fazendo pessoas que não tem tanta diferença daqueles que não foram alcançados pelo evangelho a gente precisa se deixar se deixar ser moldado né? deixar ser moldado pelo evangelho tem uma uma ilustraçãozinha que é o rato que foi pego na ratoeira vocês já ouviram falar? é bem conhecida bem antiga ouviram falar dessa ilustração? acho que eu vou contar para a gente ver se consegue estar ainda absorvendo essa ideia né? que era assim tinha uma fazenda e nessa fazenda tinha lá os animais a vaca o porco a galinha e os ratinhos fazem parte também da fazenda né? e aí uma certa feita chegou um pacote entregaram um pacote lá na fazenda na casa e o ratinho ouviu um barulho lá né? desembrulhando o pacote e ele saiu assim no rodapé ficou olhando tirou o pacote e uma ratoeira o ratinho ficou desesperado pensa no ratinho desesperado foi para lá veio para cá saiu correndo lá para o galinheiro se deu na galinha a gente tem um problema muito grande porque tem uma ratoeira na casa a galinha olhou e eu com isso o que eu tenho a ver com o ratoeiro? não tenho nada a ver problema seu o ratinho ficou desanimado falta de empatia não é? nossa meio desconsolado mas foi lá para a leitor esse leitor a dona leitor tem uma ratoeira a dona leitor olhou assim o que eu tenho a ver com isso? se eu pisar nessa ratoeira eu quebro olha o meu tamanho não é possível vou para a dona vaca dona vaca uma ratoeira na casa aí a vaca falou assim humm não tenho nada a ver problema é teu sai desconsolado o ratinho foi para a sua casa entrou no rodapé ficou lá pensando madrugada dentro porque ficou com insônia e aí daqui a pouco assim lá para umas 3 e pouca da madrugada um barulho na casa mas um barulho um barulho enorme a dona da casa sai da fazenda sai no escuro né fazenda lampião tinha luz elétrica a gente precisa ter isso em mente e aí até achar alguma coisa para acender ela foi picada por uma cobra porque a ratoeira prendeu o rabo da cobra e ficou né batendo e tal aquela agitação toda socorre a mulher e tal não precisa lembrar que a fazenda é afastada da cidade e aí leva a mulher para o médico leva a mulher para o médico chegou no médico o médico constatou falou não tenho o que fazer está ardendo em febre vai dar umas convulsões nela o veneno já se alastrou pelo corpo não tem o que a gente fazer leva para casa para ver o que pode fazer lá mas aí para não deixar ela fraca está sem apetite faz uma canja de galinha aí foi lá na galinha aí canjinha de galinha né aquela preocupação toda e tal alguns vizinhos lá começaram a ficar preocupados chegaram lá hora do almoço esse povo todo ali como que eu vou dar almoço para esse povo pega a leitoa lá pegou a leitoa aí mistura para esse povo né passou lá almoço janta a mulher piora 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 a notícia corre os parentes vem de longe mas não tem jeito no dia seguinte essa mulher falece e aquele povo ia ficar de luto ali pelo menos uns 3, 5 dias carne para todo esse povo mata a vaca pegou a vaca e o ratinho só observar eu falei que a gente tinha um problema eu disse que a gente tinha um problema percebam amados coisa curiosa quando a gente olha eu estou falando de contexto de comunidade de fé a gente chama de família da fé de irmãos quando tem lá um filho de uma irmã nas drogas a gente fala o problema não é meu os meus filhos estão sendo criados aqui na administração na disciplina do senhor a gente vê lá um casal em crise problema deles eles que não estão conseguindo resolver lá se viram para o lado ou então um pastor que se vire não é problema meu um irmão desempregado dificuldade quando muito uma cesta basicazinha a gente coopera lá com 2 ou 3 quilos sal acho que não pode já foi proibido levar sal 1 quilo tem uns que levam sal a gente já é sal da terra não precisa mais leva lá um macarrãozinho de segunda qualidade que a gente não comia não como um negócio para a gente doa não está desempregado quando muito com desencargo de consciência e acho que já fez o muito empregado estabilizado essa pandemia talvez revelou algumas questões dessas aí e outras questões mais o outro adiou o outro não sei o que problema deles problema deles não amados o problema é nosso muito mais se desrespeita a nossa família da fé e se não se não desrespeita a nossa família da fé desrespeita a família humana a raça humana a gente ainda tem isso bem lá no fundinho que Deus colocou na gente da chamada solidariedade da raça sabe quando isso se mostra quando uma pessoa morre assim ó na beira da rua na calçada a gente se aglomera e volta a gente não conhece não sabe às vezes até a gente ruim né marginal mas a gente se reúne e até tenta salvar a vida por que a gente faz isso às vezes involuntariamente porque a gente está ali preservando parte de nós solidariedade da raça a gente chama é um pedaço de nós que está indo embora é por isso que o suicídio por exemplo é um crime contra a sociedade porque a pessoa está amputando da sociedade um membro que é ela não é então a gente precisa entender tudo isso para que a gente entenda toda essa complexidade de pensamentos de ideias para que a gente se resolva em nós no evangelho e que a partir daí a gente possa levar cura e mensagem de esperança através das obras através daquilo que a gente tem discutido até aqui né vocês tem alguma pergunta fácil e rápida fácil e rápida não pode ser difícil mas não tão demorada algum comentário não amados sério poxa fiquei preocupado agora você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos seminário teologia vida cristã palavra da vida espero que tenha te abençoado não só alargado o seu conhecimento teológico mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos se inscreva aqui no contato que vai aparecer do whatsapp também nos siga nas redes sociais se inscreva no nosso canal compartilhe à vontade e Deus te abençoe